Deus Pai Eterno e Benigno dá-me santa inspiração, para eu apresentar Frei Damião em sermão, com fé na Virgem Maria vou traçar em poesia a voz de Frei Damião. Eu estava perto dele quando ele começou, no sermão e eu vi tudo quanto ele citou, do princípio até o fim, foi por esta forma assim que ele profetizou. Meus filhos, eu vos aviso que o nosso tempo futuro é todo de decadência, será amargoso e duro, todo mundo vai chorar, temos que atravessar um tempo feio, obscuro. Daqui pra noventa e oito, chora tudo no amor, setenta e seis é ruim, setenta e sete faz dó, e assim vai apertando, de mais a mais piorando e acolchando mais o nó. O ano setenta e oito promete ser agitado, o pobre vai sofrer tanto de ficar desconfiado, haverá epidemia, fome, crise, carestia e muita febre no gado. O ano setenta e nove mostra a chuva não faltar, será ano de fartura, porém faz admirar, só haverá carestia, guerra, fome e agonia, que ninguém pode aguentar. Já no ano de oitenta também será de fartura, o inverno será médio, com grande temperatura, mas haverá carestia em toda mercadoria, muito pranto e amargura. Em oitenta e um haverá uma peste de besouro, roendo os viciados, só se vê gemido e choro, na grande lamentação, chora o pobre atrás do pão e chora o rico atrás do ouro. Tem muitos aí que dizem, não acho que seja assim, tudo isso é ilusão, não haverá tempo ruim, é melhor ficar calado, porque no dia chegado acreditarão em mim. No ano oitenta e dois o negócio vai ser sério, até choverá bastante, mas surgirá um mistério, grande fome reinará e a febre botará muitos para o cemitério. Em oitenta e três verão, pouca roupa e muita mala, muito chapéu e pouca cabeça, pouca vida e muita bala, muita seca e pouco pasto, muita guerra e pouco rastro, muita sala e pouca fala. No ano oitenta e quatro surgirão revoluções, roubos e assassinatos, incêndios nos aviões, o pobre fica corcundo, em toda parte do mundo haverá contradições. No ano oitenta e cinco a crise a tudo rebenta, chá que é oitenta cruzeiros, bacalhau vai dar setenta, trinta e cinco uma galinha e uma cuia de farinha vai custar mais de oitenta. No ano oitenta e seis ninguém suporta os clamores, é quando a coisa piora, surgirão muitos horrores e os sábios dizem assim, ainda não é o fim, é o começo das dores. No ano oitenta e sete só haverá contratempo, crise, fome e carestia para servir de exemplo, mas afirmou Jeová que breve ainda virá, bom tempo por pouco tempo. No ano oitenta e oito será muito saudável, muito azeite, muito mel e o inverno agradável, grande fartura haverá e quem for vivo gozará, tempo médio e favorável. No ano oitenta e nove será de pouca fartura, legumes mantém bom preço, haverá grande fartura, começa a guerra sangrenta e pouca gente aguenta suportar tanta amargura. Noventa vai ser ruim, cheio de contradição, porque a seca maldita, do brejo até o sertão, ninguém pode suportar, dará trabalho encontrar uma folha seca no chão. No ano noventa e um muitos perderão a fala, por falta de alimento a fome não tem escala e quem não quiser morrer tem que roubar pra comer, embora morra na bala. De noventa e dois em diante não há mais religião, vão receber um castigo de Deus Pai da criação, quem hoje faz zombaria, brevemente chega o dia que crê em Frei Damião. No ano noventa e três, quem for vivo tem que ver, o rico mudar de nome para evitar de sofrer, deixar bebedeia e farra, o pobre com fome lhe agarra e toma pulso pra comer. No ano noventa e quatro, a crise mete o martelo, chora o bonito e o feio e a fome arrocha o cutelo, o pobre com fome nu, tem de comer couro cru e solado de chinelo. No ano noventa e cinco, o sofrer geralmente, a terra muda de clima, a chuva que cai é quente, a lua sai encarnada, aparecendo é cripeçada e o sol nasce no coente. No ano noventa e seis, haverá tremor de terra e verão em toda parte, peste, fome, seca e guerra, a todos faça avisado, cuidado, muito cuidado, que a profecia não erra. No ano noventa e sete, perde quem nunca perdeu, mente quem nunca mentiu, sofre quem nunca sofreu, briga quem nunca brigou, chora quem nunca chorou e geme quem nunca gemeu. No ano noventa e oito, fica tudo diferente, os rios correm pra trás, esbarra de nascer gente, haverá lamentação, choro, gemida, frição, de assombrar o vivente. Estamos no fim do mundo, todos fiquem na espera, de noventa e oito em diante, surgirá a besta-feira, vamos rogar a Deus Pai, que desta vez o mundo vai, pois está chegando a era. E na besta-feira vem montado o anticristo, falando em religião, dizendo, eu sou Jesus Cristo, ninguém acredite nele, faça ciente que ele, é Satanás, está visto. Será ele o capa-verde que vem fazendo um sermão, dando rosário de ouro por um da religião, nele muita gente crê, quem o rosário receber, perderá a salvação. Quando chegar esse tempo, aquele que se enganar, nunca mais terá descanso, se o capa-verde o laçar, desmantela o seu futuro, e os três dias de escuro vem acabar de ajeitar. Porque em noventa e oito, todos esperem o futuro, que verão no mês de maio, os três dias de escuro, ninguém pense ser tolice, foi palavra que Deus disse, será castigo seguro. Esta santa profecia, o bom leitor compreenda, contém uma oração que Frei Damião recomenda, e embora a hora eu digo, quem trouxer ela consigo, não há mal que lhe ofenda. Esta oração foi achada na igreja de Belém, quem rezar ela se livra de todos os males que vêm, Beata Mocinha rezou, e a todos recomendou, para séculos sem fim, amém. A pessoa que levar esta santa profecia, tem a proteção de Deus e a Santa Virgem Maria, envolverá no seu manto, e o Divino Espírito Santo será a sua luz e guia. Quem rezar esta oração, se defende dos clamores, nosso Senhor do bom fim, e nossa Senhora das dores, levam debaixo de um véu, a sua alma ao céu, entre hinos e louvores.